Hoje eu venho trazer mais uma dica para você ter muita economia aí na sua casa Para começar a gente vai precisar de 3 litros de água Pessoal, aqui eu estou utilizando água a temperatura ambiente, tá? Água da torneira mesmo, ok? Então aqui eu vou colocar os 3 litros E aqui agora o que a gente vai precisar? Nós vamos adicionar aqui, nessa água aqui 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio 1, 2, 3, 4 Perfeito Agora o que a gente vai fazer? Você tem que misturar muito bem, é muito importante você misture muito bem Para a sua receitinha dar certo e não desandar, tá? Ah, e se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like Compartilha com o máximo possível de pessoas E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva E acione o sininho para você não perder nenhuma dica A gente sabe das propriedades do bicarbonato de sódio Ele é clareante, né? Ele clareia as coisas Ele é fungicida, bactericida e excelente para o clareamento até de roupas também E germicida, né? Então só você misturar um pouquinho Tem que ficar dessa forma aqui, ó Que não vai ficar nem um pouquinho de pó de bicarbonato aqui, ok? Perfeito Depois disso, o que a gente vai precisar? Pessoal, nós vamos utilizar aqui água sanitária Eu estou utilizando essa água sanitária aqui Mas você pode estar utilizando a marca que você tiver aí na sua casa, tá? A sua marca de preferência aí E eu vou estar adicionando aqui, pessoal Meio litro de água sanitária Então eu vou colocar no medidor aqui, ó Então aqui tem exatamente Meio litro de água sanitária, tá? Ah, e já vai comentando de onde que você está assistindo o vídeo aqui do canal do Cantinho de Casa Pois eu vou adorar saber Consigo mandar um oi pra você E dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando aí Os vídeos do canal do Cantinho de Casa De repente até em outro país, né? Em outra cidade aí Os vídeos do Cantinho de Casa podem estar alcançando Então a gente vai fazer o mesmo processo aqui, ó Vai misturar bem mesmo, com paciência, ok? Aí eu vou deixar aqui agora Ela descansando Em torno de uns 20 segundinhos, tá? Pra acontecer a reação que a gente quer aqui Aqui a reação química já está acontecendo Eu vou adicionar aqui, ó Detergente Eu estou utilizando esse aqui que é o detergente de coco Mas você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa Pessoal Eu gosto de colocar nessa receitinha aqui, ó Em torno de 100ml De detergente, tá? Aqui, ó Coloquei 100ml de detergente Você está vendo a reação química começando a acontecer aqui, ó Olha só pra você ver Vai acontecer exatamente isso Como eu não gosto de desperdiçar nada Eu já vou tirar o restinho que fica aqui no recipiente, tá? E se você está aqui comigo até agora Diga aqui pra mim nos comentários Eu quero Pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto E eu faça outros vídeos Parecidos como esse Aqui Pra você Pessoal A gente está fazendo aqui, pessoal Uma água sanitária super potente, tá? Tanto pra limpeza da sua casa Como pra você fazer A lavagem das suas roupas aí Ela é extremamente potente Muito eficiente Então ela está super potencializada Com tudo que a gente colocou aqui Então a gente tem que misturar mais um pouco Aqui, ó A espuma que está acontecendo aqui, pessoal É por causa exclusivamente do detergente, tá? Mas não tem problema nenhum, não Então só você misturar um pouquinho aqui Dessa forma que eu estou mostrando aqui pra você Então a gente vai ter um excelente rendimento Que eu vou mostrar aqui pra vocês E ela tem uma característica especial Aqui, pessoal Agora Eu vou estar utilizando leite de rosas Você pode estar utilizando aí Vencido Se você tiver leite de rosa vencido na sua casa Você pode estar utilizando Isso aqui vai trazer um perfume, pessoal Maravilhoso pra sua casa Ah, Marcio Eu não tenho leite de rosas Você pode usar alguma essência Você pode estar utilizando aí De repente algum desinfetante Da sua preferência, tá? Aqui eu tenho 100ml, né? Na verdade, pessoal Eu vou colocar aqui, ó Apenas 50ml, tá? Você vai ver o perfume Que isso aqui vai trazer pra sua casa Perfume fantástico, tá, pessoal? Você vai sentir a diferença No primeiro uso que você fizer na sua casa Você já vai sentir a diferença Fica extremamente perfumado Então aqui, ó A gente vai misturar mais um pouquinho Tá aqui Nossa super água sanitária Potencializada Com esses ingredientes Que a gente colocou aqui Tá? Eu vou pegar esse recipiente aqui, pessoal Que tá limpo, tá? E vou colocar Todo o material aqui dentro Pra você ver o rendimento, pessoal Como é que é maravilhoso Olha só Ela vai ficar um pouquinho leitosa Assim, ó Por causa dos ingredientes Que a gente adicionou Mas ela tá super potente Super potencializada E extremamente perfumada Aquela pessoa que não gosta Do cheiro da água sanitária Essa receitinha aqui Essa receitinha aqui Vai te agradar bastante, tá? Então aqui, agora Eu vou começar a colocar aqui, ó Essa vai invasar aqui A água sanitária, tá? Pessoal, quem deixa o comentário Mora aqui no coração Pois você contribui bastante Pra continuidade do nosso trabalho Aqui no canal Pra você pode parecer um gesto bom Mas contribui bastante Pra continuidade do nosso trabalho aqui Com aqui, ó Pra facilitar Pra agilizar o processo Eu vou colocar aqui, pessoal Se você não tiver um funil Esses recipientes aqui Com esse biquinho Ele ajuda bastante Pra gente não poder fazer bagunça Em casa, né? Vou colocar aqui, ó Você vai ficar surpreso Com o rendimento Você vai ter água sanitária Perfumada Potente na sua casa Pra um mês inteiro E com muita economia aí De dinheiro, tá? Então em vez de você comprar Aquele recipiente De 5 litros de água sanitária Olha só que maravilha, pessoal Que você vai ter na sua casa Gastando muito pouco Esse aqui, ó É o rendimento Essa espuma aqui Ela vai ceder Ela vai abaixar, tá? Esse aqui não tem nenhum problema É muito importante que você use Um recipiente que esteja limpo Então aqui, praticamente Eu tenho aí Em torno de 4 litros De água sanitária De excelente qualidade Essa receitinha aqui É muito interessante Pra você limpar a sua casa E deixar aquele perfume maravilhoso Você pode fazer limpeza do chão Você pode fazer limpeza das suas roupas E já gostou do vídeo? Já deixa o like Compartilha com o máximo possível De pessoas E aproveite essa dica De muita economia Pra você conseguir Deixar a sua casa Cada vez mais cheirosa Limpa e perfumada Comente aqui pra mim O que você achou Dessa dica aqui Animou fazer também? Então aquele abraço aí pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau